A campanha Natal dos Sonhos está chegando ao final e a CDL alerta os consumidores que querem participar para entregarem os cupons até o dia 11 de janeiro na própria CDL ou depositar os cupons nas urnas que estão nos estabelecimentos comerciais que participam da campanha. A campanha vai sortear um carro zero quilômetro, uma moto, uma TV e um notebook. Caio Roman faz o convite para quem ainda não depositou o cupom. Estamos na última semana de campanha Natal dos Sonhos. O sorteio é agora dia 12 de janeiro aqui em frente à CDL na Praça Miguel Gajardone e convocando todos os consumidores que possuem os cupons ainda em casa sem preencher, que preencham os cupons, levem até as urnas das empresas participantes ou aqui na CDL mesmo. Nós estamos recebendo os cupons. Lembrando que não precisa ser necessariamente na loja onde você adquiriu seus produtos. Pode ser em qualquer urna da CDL ou mesmo aqui no prédio da CDL na Praça Miguel Gajardone. Então, convocar toda a população a depositar os cupons e aproveitar a última semana de campanha e ir até os comércios participantes, as empresas participantes e adquirir o seu produto e, consequentemente, seu cupom também, aproveitando que janeiro é um mês de muitas liquidações na cidade. As empresas estão em queima de estoque para começar o ano. Então, aproveite não só as promoções, as liquidações e a última semana da campanha Natal dos Sonhos. Agora, Caio, no bloquinho existe para você assinalar. Ali não assinalando, há algum problema? Ah, sim. O cupom tem que ser totalmente preenchido. Totalmente. Os dados do cupom devem ser totalmente preenchidos, inclusive respondido à pergunta final. Se não tiver marcado a resposta correta, o cupom é invalidado. Isso é uma exigência por lei da auditoria da Caixa Econômica da campanha Natal dos Sonhos. Domingo é o grande sorteio. O que a comunidade pode estar esperando para este dia? Então, um show, uma festa belíssima, como a gente tem feito todos os anos. E também, essa semana, quem vira a CDL, quem vira a CDL essa semana, durante o horário de expediente normal, comercial, vai receber uma senha gratuitamente. Essa senha vai concorrer a brindes no dia do sorteio. Antes do sorteio principal da campanha Natal dos Sonhos, nós faremos os sorteios desses brindes. São vários brindes doados pelas empresas participantes. E quem vira a CDL vai receber uma senha. Convoca a população, então, essa semana, não só para depositar o cupom da campanha Natal dos Sonhos, mas também para vir a CDL e garantir a sua senha, que vai concorrer também a brindes maravilhosos doados pelas empresas participantes, para a gente abrilhantar ainda mais a nossa festa.